É, é faca no bucho da ignorância mesmo, fi, que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos careca de saber. Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto, nós vamos falar de porcentagem, juros simples e juros compostos. Na porcentagem, ela é representada por esta simbologia aqui, e isso representa 1 sobre 100, né? 1 sobre 100. Então, se nós temos 20%, nós escrevemos 20 dividido por 100, certo? Pense o seguinte, no 20 eu posso escrever 20,0, a vírgula está posicionada aqui. Todos nós sabemos, ou se você não sabe, quando eu divido por 100, a vírgula corre duas casas para a esquerda, então nós teremos 0,20. Então, dizer 20% é o mesmo que dizer 0,20, que é igual a 0,2. O que importa é o posicionamento da vírgula, né? Veja bem, quando nós temos 102%, por exemplo, como é que eu escrevo esse número? Porque é assim, para nós fazermos as contas, eu preciso tirar essa simbologia, né? Então, eu vou reescrever na forma 102 sobre 100. Quando eu tenho 102 sobre 100, eu localizo a vírgula do numerador, ela está aqui. Então, quando eu divido por 100, ela corre duas casas para a esquerda. Então, eu tenho 1,02, beleza? Então, isso que você precisa saber. Por exemplo, mais um exemplo. Se nós estamos escrevendo assim, 0,02%, né? Cuidado, isso não é 0,02. 0,02% é 0,02 dividido por 100, tá? Da mesma forma que eu fiz, realizei aqui, nós vamos correr a vírgula duas casas para a esquerda. E aí, nós teremos 0,00... Olha lá, a vírgula estava aqui, correu duas casas, olha onde ela estava, tá? Aqui não era 0,02? Não era assim, ó? Não era 0,02? Ela não corre duas casas? Então, muita atenção que 0,02% é esse número aqui. Toda vez que você for fazer uma conta, você tem que traduzir essa simbologia aqui para a numeração. Ou na forma de fração, ou na forma decimal. Se nós termos, por exemplo, o que significa 4.000%. Então, por exemplo, 4.000%. Aí, eu vou localizando a vírgula nesta posição. Eu sei que é 4.000,0. A vírgula está aqui, pode até colocar assim. Dividido por 100, né? Então, eu estou traduzindo aqui na forma de fração. Jogando a vírgula duas casas para a esquerda, nós temos, porque aí eu divido por 100, eu tenho, na verdade, 40. Então, 4.000% é a mesma coisa que 40, tá? Precisa ficar atento nessa nomenclatura. Então, muito cuidado. E a mesma coisa, o contrário, né? Se nós temos aqui o 0,002, quando eu vou passar da numeração para o cálculo, para a simbologia, eu faço o contrário. Eu jogo a vírgula duas casas para a direita, tá? Então, quando eu tenho o símbolo da porcentagem, você corre para a esquerda. Você pode memorizar isso. A numeração para cálculo, eu corro para a direita, aí eu calculei, deu esse resultado, eu corro a vírgula para a direita e reescrevo em porcentagem, tá? Então, vamos continuar aí, que agora eu vou falar de aumento e redução percentual. Turma, no aumento percentual, quando você vai aumentar alguma coisa percentualmente, você vai aumentar algo, você aumenta algo que é 100%, que é o inteiro. Vamos entender que o 100% é o número 1, visto que 100 dividido por 100 é igual a 1, certo? Muito bem, então, entendemos bem isso. Então, isso é igual a 1, tá? Muito bem, se eu tenho alguma coisa, tenho alguma coisa, uma coisa qualquer, pode ser um objeto, um valor, um comprimento, um volume, seja lá o que for, você aumentando, aumentando, por exemplo, teve um aumento de 12%, então eu tenho 100%, que é a coisa em si, e o aumento de 12%, então eu escrevo assim, tá? No resultado, nós temos o quê? 112%, é ou não é? 112%. Quando eu reescrevo, agora eu vou fazer a conta, vou usar o cálculo, então eu sei que a vírgula está nessa posição, e vou traduzir isso na forma de fração, então vai ficar 112 sobre 100, tá? Como a vírgula está nesse posicionamento, eu vou jogar ela duas casas para a esquerda, agora eu tenho a forma decimal, 1,12. Vocês vão ver no caso de porcentagem que eu vou usar o logaritmo, a gente vai fatorar isso daqui, tá? Mas não precisa. Agora, o que eu quero que você entenda, é que se eu tenho um determinado valor, tá? E multiplico por 1,12, significa que ele aumentou 12%, é isso que você tem que entender. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 100 reais, 100 reais, e vou aumentar 12%, então eu multiplico por 1,12, que é o coeficiente, é um índice. Tanto é que se você pegar um livro teórico, vai ter uma taxa, né? Uma taxa, que é o I, que a gente chama de I. Na verdade, a taxa é usada muito aqui, né? Quando você pegar a fórmula do livro, ele vai trabalhar a taxa aqui. Mas, por enquanto, não se preocupe com isso, é só você, é para entender primeiro. Quando eu faço 1,12 vezes 100, passarei a ter 112 reais. Então, se os 100 reais tiveram 12% de aumento, eu terei 112 reais. Isso é importante você saber, esse cálculo, porque para qualquer percentual que tiver, você simplesmente faz essa conta e já era, né? Já está resolvido. Vamos fazer agora a redução percentual, tá? Então, na redução percentual, o que eu vou fazer? Vamos pegar uma redução percentual também de 12%, por exemplo, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho lá a determinada informação, pode ser valor, volume, grandeza, medida, pode ser qualquer coisa. Eu tenho sempre 100%, tá certo? Sempre 100%. Vamos entender. Então, se houve uma redução percentual, eu vou fazer menos 12%, certo? E nós sabemos que 100 menos 12, de cabeça, a gente faz assim. 100 menos 10 dá 90, menos 2, 88, não é verdade? Então, aqui nós teríamos 88%. Eu quero que você entenda assim, ó. Se eu tinha uma determinada coisa, que era a coisa inteira, visto que o 100% é 1, né? 100% é 1. Se eu tiro 12%, eu fico agora com 88% daquilo que eu tinha, certo? Então, eu tinha 100%, agora eu tenho 88%. Outra memorização que eu acho que você precisa gravar para nunca mais confundir isso daqui é que 88% é 0,88. Então, se nós pegarmos um determinado valor e multiplicarmos por 0,88, eu estou informando que houve uma redução de 12%, tá? Aí, se o valor for 100 reais, no caso aqui 100 reais, eu multiplico simplesmente por 0,88. E aí nós teremos o quê? 88 reais, tá? 100 vezes 0,88, 88 reais. Então, uma blusa custava 100 reais. O vendedor, ele propôs um desconto de 12%, tá? Então, você vai pagar. De 100 reais, você vai passar a pagar 88 reais, tá bom? Esse é o cálculo final com aumento e redução. Agora, nós vamos calcular, depois de um aumento e depois de uma redução, qual foi o percentual atingido, tá? Então, ele aumentou o valor, você foi no mercado, pegou uma... foi no atacado. Lá no atacado, você viu, era um valor, no varejo era outro valor. E aí você foi comparar qual é o aumento percentual e qual é a redução percentual, nós vamos ver agora, tá? Então, eu vou apagar. E agora, nós vamos calcular qual foi o aumento processado naquele... naquela situação. Então, vai. Turma, então, eu... vamos dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo. No mercado 1, eu encontrei um produto no atacado custando 2 reais. Tá? 2 reais. No mercado 2, eu encontrei esse produto por 3 reais. Não precisava... mas tudo bem. Por 3 reais. num outro mercado, o mesmo produto custava 3 reais. Aí, eu quero saber do mercado 1 para o mercado 2, qual foi o aumento percentual. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou considerar o valor do mercado 1 como um valor inicial. Eu vou partir daqui para chegar aqui. Então, eu considero o valor inicial e esse um valor final. Então, aqui o início, o valor inicial e aqui o valor final, tá? Estou fazendo um esquema que é para você não confundir mais. Sempre aplicando isso daqui vale para qualquer situação. Tá bom? Esse valor inicial eu chamo de I e o valor final eu chamo de F. Então, a fórmula que eu vou calcular, eu quero saber qual é o percentual de aumento, tá? Qual é o percentual de aumento de 2 reais para 3 reais. Então, eu faço valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Simplesmente isso. Essa fórmula é a única tanto para aumento ou redução. Vocês vão ver agora. O valor final eu considerei como 3 reais menos o valor inicial 2 reais, certo? Dividido pelo valor inicial. Não pode esquecer de dividir por 2. Pelo valor inicial, tá? 3 menos 2 é 1. Então, 3 menos 2 é 1. 1 meio é na forma de fração, mas na forma decimal é 0,50. Se você tem dificuldade, pense que 1 real dividido por 2 é 50 centavos, que eu também posso escrever como 0,5. Mas é mais fácil pensar no 0,50 porque no momento que eu for transformar em porcentagem, eu desloco a vírgula duas casas para a direita. Então, nós entendemos o seguinte, que o aumento percentual foi de 50%. Então, esse valor de 3 reais ele é 50% mais caro que o de 2. Se você parar para pensar, para entender na prática, no cálculo mental, metade de 2 reais não é 1 real? Então, 2 reais mais 1 real vai dar 3 reais para você entender o aumento de 50%. 50% eu considero como a metade. Então, você pegou metade dos 2 reais iniciais e aumentou 50%. agora, eu vou pensar o seguinte, não, mas e se eu vou do mercado 2 para o mercado 1 e chego no contrário? Eu falo assim, nossa, mas quanto que foi a redução percentual? Então, numa situação 2, que agora eu vou mudar de cor, eu vou do mercado 2 para o mercado 1. Isso que você precisa prestar atenção, porque o aumento, eu tenho aqui um aumento nesse sentido e uma redução no sentido contrário. Aí, eu vou mudar. Ah, aqui vai ser agora o valor inicial e aqui o valor final, tá? Numa situação 2, que eu quero saber agora qual foi o percentual de redução. Então, veja bem. Quanto que diminuiu? Muitos acreditam que é o mesmo valor e não é porque o valor inicial mudou, né? A base de cálculo inicial muda. Então, eu vou, mais uma vez, vou aplicar a fórmula. Valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Vamos colocar aqui como linha para você entender que é uma situação diferente. Agora, eu estou indo do mercado 2 para o mercado 1. Então, porque eu estou querendo saber de 3 para 2, quanto que diminuiu percentualmente, tá? O valor inicial é 3 reais e o valor final agora é 2. O F' Então, fica 2 menos 3 reais, que é o valor é o valor inicial dividido pelo valor inicial que é o I', que é 3. Então, aqui nós temos 3, é 2 menos 3 que vai dar menos 1, menos 1 terço, né? Então, olha que interessante. Esse menos 1 terço eu vou traduzir como 0, 3, 3, que na verdade é uma dízima periódica na forma decimal. Transformando para a porcentagem, nós sabemos que aqui é houve uma redução de 33,33 infinitas casas porcentagem. No vestibular, você considerando essas duas primeiras casas já é suficiente e você pode pôr igual e não precisa colocar os 3 pontinhos. É que aí eu estou sendo bem exigente aqui na maneira de apresentar. Então, houve uma redução de 33%. Olha que interessante. Quer dizer que um investidor da Bolsa de Valores que ele tem um lucro de 2, a ação estava 2 reais, passa a custar 3 reais, ele teve um aumento, um lucro, aí um lucro de 50%, né? Então, teve um aumento de 50%, ele fica todo feliz. Mas se ocorre ao contrário dele perder a ação que ele comprou era de 3 reais e passa a ser 2 reais, ele calculou 33% de perda, ele fica estressado porque ele sabe que para voltar ao valor anterior ele teria que ganhar 50% e não 33%, tá? Então, isso é importante na redução percentual e no aumento aqui nesse sentido e na redução percentual, tá? Só usar essa fórmula e vamos continuar aplicando esse conceito nos exercícios. Turma, eu vou fazer um resumo. Esse daqui é um exercício que caiu no vestibular da FUVEST, primeira fase, que é a seguinte, nós temos aqui uma fazenda, tá? Uma fazenda que ela pertence, uma parte da fazenda está no território A e a outra parte no território B. Ele diz, segundo o exercício, claro, vou fazer aqui um resumo, que 8% da, 8%, 8% da área de A é a parte da fazenda que está no território A, tá? Então, ele diz assim, vamos colocar aqui esse número, que essa parte da fazenda que está no território A é 8% do território A, tá? e a parte da fazenda que está no território B é 1% da área do território B, tá? Então, a área da fazenda vai ser essa parte mais essa. Então, mais uma vez, a parte da fazenda que ocupa, que está contida no território A, na área A do município A, é 8% de A. Esta área é 1% do município B. E ele diz o seguinte, que o município B, que a área do município B, que é um dado do problema, a área de B do município B é 10 vezes a área do município A. Tá? Então, simplesmente, eu vou escrever assim, para simplificar, Bzão igual a 10 vezes o A. Então, eu sei que a área do município A, então, a área do município B é 10 vezes a área do município A. Então, mais uma vez, o A é um determinado município e possui uma área. E o B é um município também, tá? Os dois são os municípios. A pergunta dele é o seguinte, calcule, então, mais uma vez, isso daqui são os dados do problema, né? Vamos escrever aqui, dados do problema, tá? Ele quer saber, eu vou ler aqui, ó, ele quer a relação entre a parte da fazenda que está em A, a área da parte da fazenda que está em A, parte da fazenda em A, dividido pela área da fazenda, pela área da fazenda, é isso que ele está querendo, tá? Então, ele quer a parte da fazenda que está em A, a área, né? Claro, a área da parte da fazenda que está em A, dividido pela área da fazenda total. Ficou clara a pergunta? Então, e aí ele coloca as alternativas assim, por aqui para você ver, as alternativas, tô vendo do lado errado aqui, é, alternativa A, 2 nonos, alternativa B, 3 nonos, alternativa C, 4 nonos, alternativa D, 5 nonos, alternativa E, meio, tá? Então, essas são as relações que ele colocou aí como alternativa. Então, vamos pensar mais uma vez, então, vamos só relembrar. A área da fazenda que está em A é 8% da área A. A área da fazenda que está em B é 8% de B, do município B. 1%, tá? Aí, ele informa que a área do município B é 10 vezes maior que a área do município A, e que é a parte, a área da parte da fazenda que está em A sobre a área da fazenda. Então, o que nós vamos fazer? Resolver da seguinte forma. Então, veja bem, ó. Turma, então, só repetindo, essa pergunta que ele fez, é importante você entender bem para entender o problema. ele quer a relação entre a área da parte da fazenda que está em A, que é essa parte aqui, dividido pela área da fazenda. Então, como eu pensei assim, vou começar calculando a área da fazenda para depois achar a área da parte da fazenda em A, tá? Então, o que eu faço aqui? Vamos escrever qual seria, então, a área da fazenda. A área da fazenda é 8% de A. Então, quando eu escrevo 8% de A, é vezes, então, fica vezes a área de A. O D, o conectivo D, é multiplicação. Mas, qual é a outra parte da área? A outra parte é 1% da área do município B. Então, eu escrevo 1% de B. Copiando isso, eu penso assim, vamos traduzir aquilo que eu falei para vocês, que o foco agora aqui é só porcentagem. O que eu falei? Para fazer o cálculo, eu preciso traduzir essa simbologia. Então, eu vou escrever, eu vou reescrever assim, vai ficar 8% é 0,08 da área A mais 0,01 da área B. E tem um detalhe, então, essa fazenda, a área da fazenda, que é o que eu vou precisar, aí eu penso assim, vou simplificar essa área usando a letra A ou a letra B. Então, presta atenção. Como eu vou pegar a parte da fazenda que está em A, essa área vai ficar em função de A. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro pegar esta informação, que é o dado do problema, e substituir no lugar do B, eu substituo o 10A para ficar tudo em função de A para poder simplificar. Então, vamos lá. Vou pegar esta equação e vou substituir. No lugar do B, eu coloco o 10A. Então, fica 0,08 vezes A mais 0,01 vezes B. E o B é 10 vezes o A. está enquadrado aqui, o 10A. Então, eu tenho o F igual 10 vezes 0,01 é 0,1. 0,1. Então, vai ficar 0,08 vezes a área A mais 0,1 vezes a área A. Então, nós temos aqui 0,18 vezes a área A. Então, eu já achei a área da fazenda em função da área do município A. Paro aqui um pouquinho. Vamos agora calcular a parte da fazenda em A. Qual é a parte da fazenda em A? Não é 8% da área A? Então, a parte da fazenda, agora reescrevendo isso aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou colocar a fração, que é o que ele está querendo. Então, vamos lá, devagar. Qual é a parte da fazenda que está em A? A é 8% de A, que é 0,08A. Presta atenção. Então, a parte da fazenda que está em A, 8% de A. A área da fazenda é 0,18A. Simplificando aqui, eu vou cancelar, simplificando, eu vou dividir em cima e embaixo por A, então, eu simplifico. Eu evito esse, o falar, cancelar, porque é uma palavra um pouco perigosa para a matemática. Então, eu simplifiquei, dividir A por A vai dar 1. Na verdade, é assim que eu gostaria que você pensasse. A dividido por A dá 1. 0,08A dividido por 0,18A, eu vou jogar vírgula duas casas para a direita, mas veja bem, não é só porque eu jogo, é assim. Não é só jogar e acabou. Você tem que entender que quando eu jogo a vírgula para a direita, eu estou multiplicando o numerador por 100 e o denominador por 100 e eu não altero o resultado da fração. Então, eu tenho 8 dividido por 18. Por 2 vai dar 4 e por 2 dá 9. Então, essa fração chamada irredutível, vou ter aqui então a resposta alternativa C, 4 nonos. É isso aí. Turma, então vamos para a aula 69 que eu vou continuar uns exercícios sobre porcentagem e porcentagem de juros simples e juros compostos. Só lembrando, Xambala neles.